Ai, rapaziada, olha a ideia que o pai teve, meno Acabei de descobrir que tem um bagulho que dá pra fazer uma ponte gigante O que que nós vai fazer? Nós vai botar ela aqui e vamos atravessar com ela lá pro outro lado Porra, nós vai criar a maior montanha-russa do World, filho Porra, nós vai ter que colocar o bagulho pelas laterais, mano Porque não tem como passar retão no meio, tá ligado? Agora o bagulho vai ficar muito grande, meno, ó, que isso? Olha isso aqui, meno, ó Porra, nós vai escorregar isso aqui, vai parar lá no Guaçu, filho Nossa senhora! Olha, filho, é o tom de graveta e madeira que tem que pegar, Ariadne Meu do céu Olha lá, qual foi? Que isso aí, que isso aí, meno? Cara, arrastão, meno, corre, 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 corre Meu do céu, vai daqui, tá indo, tá indo Hoje nós vai recriar nada mais, nada menos A sopa de tomate Meu do céu Ó, primeiro já bora separar tudo que nós vai usar Então já bora pegar o prato aqui e deixar lá na mesa Olha, deixa ele aqui de quietinho Agora nós já pega os tomates, o básico Um, dois, três Menor, acho que quatro tá meca, viado De entrada tá suave Ó, deixa eu ver Ah, agora nós vai pegar as cebolas Cebola! Uma, duas Menor, acho que três cebolas tá meca É, sai mesmo É Cadê? Joga essa panela aqui E bora cortar o tomate pra jogar dentro da panela Tomate cortadinho, coisa linda Agora já joga dentro da bacia aqui pra não ter calor Menor, eu peguei uns tomates e joguei aqui dentro Que eu tô achando que vai ficar muito branco, menor Cadê? Tinha uma parada aqui que dava pra mexer pra triturar, menor Olha aqui Porra, eu me matando com a faca aqui Que um delinquente Ó, também é que Nelson Agora nós joga a cebola aqui dentro pra bater junto Porra, essa aqui o pai acertou no ponto, filho Impossível isso aqui ficar ruim Joga um pouquinho desse bagulho aqui que eu nem sei o que é Só pra fazer barulho Joga um pouquinho dessa outra maconha em pó aqui, ó Pra fechar, joga um salzinho pra dar o gosto, tá ligado? Saiu a escalação do homem, filho Ó, ó, ó quem tá ali, menor Pega Bora, bora, começou, filho Dentro deles o tempo inteiro O que é isso aí, cara? Ninguém vai morder, não, sai Menor, solta, bota pra correr, bota pra correr Solta, solta no homem, solta Solta a borra Bora, solta o machão, aí tu, confia Joga no peito do pai Ah, pronto Peguei a mulher de alguém aqui, não tô sabendo Ó, aqui é qualidade, ó Pisou na bola, levantou a cabeça Caralho, só parou no gol agora, filho Toma Meu Deus do céu Sai da frente e levantou, filho Ah, não, mano, não é possível, não, mano O que é que eu fiz com minha vida, Jesus? Ih, vai deixar carregar, vai deixar carregar, menor Ih, a caixa, menor, pega Eeeeee, caralho, pega o homem, filho Ué, Rafinha, quero entrar os adiantos no segundo palco, só eu e tu sabe Pode jogar lá que é caixa, filho Vai tá aqui O que eu tô fazendo fora da área, cara? Eu sou atacante, meu Deus, mano Pô, desse tec tá cheirando cimento, não é possível Ih, caralho, não é a cabelinha? Ih, a caixa, menor, toma Ei, 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 caralho, julip, hein? Ô, 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 machucou, caralho Ih, menor, dá no facão, dá no facão Linda Ih, aqui, esquece, pisou na bola, cortou pra dentro Toma Vem, vem Vem, vem, vem com o pai Cês tem que respeitar, filha, a história tá sendo escrita Ele é esquizofrênico Cara, vamos chegar na casa da mulher aqui, tá ligado? Ela pediu pra dar uma decorada na sala dela Tirar essas cores aqui que tá mortas Ela quer dar uma renovada na casa dela, tá ligado? Cara, deixa eu pegar meu tablet, deixa eu encomendar a tinta Já pega logo o maior rolão também Ó, perfeito Pegamos logo dois tamborzão de tinta, tá ligado? Quanto maior a rola, maior o consumo, menor Olha a perfeição dessa passada aqui, menor Porra, pode me chamar de Lorati da Vinci, filha Cadê? Falta só esse pedacinho pra concluir a pintura aqui da sala Tá olhando aí, menor, vê se ficou bom de açúcar Tá bom, tá bom Pra quem é, tá bom, menor Tá ótimo Ó, finalizamos a sala Agora nós temos que pintar o guarda-criança Caraca, que quarto horrível, moleque Pô, dá até vontade de ir embora agora Vamos, hein, bora Pelo amor de Deus, cara Vai, 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 vai Pinta logo isso aí Meu Deus do céu Quarto verdão, inspirado no clube do Hulk Eu fiz uma égua, não, eu fiz o Deus Ó, já tamo finalizando essa paredezinha aqui, graças a Deus O bagulhinho tá ficando com o aspecto de quarto finalmente Olha lá, olha lá, olha lá Caraca, boa tinta, viado Ih, menor, vai ficar assim Não vou comprar outro latão, não, fi Tá maluco Ih, deixa o bagulho verde assim Vai ficar maneirinho, fi Qualquer coisa arte contemporânea Caramba, que que eu vou fazer aqui, mano Tô enxergando nada Como é que eu vou pousar um avião sem nem onde é que tem freio Tá bom, moleque Como é que tá esse clima aqui Caraca, tá tendo uma manifestação lá embaixo Tá geral queimando o pneu, menor Cadê o pessoal aí, ó Pra ajudar aí, ó Ó, cadê? Primeiro nós temos que achar a pista Aqui, 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 ó Eu acho que o bagulho é nós meter um balão aqui Pra tentar entrar lá retinho, tá ligado? Ó, já tá ficando embicado já pra lá, né Ih, menor, vai ser de primeira, filho Tá certinho Caralho, vai dar não Tá muito alto, viado Ó, relaxou Tudo sob controle, menor Nós viemos até aqui pra como? Fazer o reconhecimento facial da pista, tá ligado? Esse é o bagulhinho que nós vamos pousar, né? Ó, já pegamos uma distância suave Pra fazer o retorno aqui agora Agora é só nós jogar um balãozinho aqui E voltar Caralho Isso que é isso, 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 cara Não, não, levanta, levanta, levanta Meu Deus do céu, cara Tá nem ruim, tá nem Ó, menor, agora vai Tamo certinho, retinho Dá um tapinho aqui no trem de pouso Cara, vem falar pra mim que não vai dar agora pra pousar isso aqui Ó, ei, 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 cara Tá ventando, porra Calma, 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 calma Ah, não, não, não Desgoverno Ah, que isso Desgovernou o bagulho, cara Eu tô chorando Ó, agora nós viemos dentro da mata pra pegar mais distância ainda, filho Já veio dar errado Já deu uma reduzidazinha no motor Para Agora nós jogamos um balãozinho aqui de criança Oi, 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 oi Ah, não, não, não Meu Deus do céu, cara Caralho, ficando puto Menor, agora nós tá na distância perfeita Ó, já vou até antecipar o trem de pouso pra chegar lá fraco Abaixa um pouquinho da altitude, pá, mec Dá um tapinhãozinho pra direita pra acertar o... Oi Calma Relaxa, relaxa que o pai tem potencial, menor Caralho, é agora, menor Não, não, não Pra baixo, pra baixo, pra baixo Caralho, você tá na pista Não, 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 não Posei, posei Não quero saber, menor Ah, rapaziada Acabamos de chegar no meu escritório Já veio que dar uma PCzinho velho pra nós dar uma reparada aqui Ó, trocar o cúlio e remover a poeira Então já bora pegar a nave aqui que nós vai deixar ela na rede Caralho, tanto de poeira nisso aqui, menor Ó, o PCzinho já tá aqui na mesa, pá Bora dar uma desmontada na lateral dele pra poder tirar o bagulho ali, mano Ó, é essa peça aqui que nós temos que trocar, menor Cadê? Já tira ela aqui, pá Agora já vem no PC da NASA encomendar o bagulho pela internet Ó, o cúlio que nós precisamos é esse aqui, ó 151 Cadê? Nós já encomendamos esse aqui mesmo de cria Bota a entrega, não chega, já bora dar uma limpada nesse bagulho aqui Cadê? Já pega o sucador de poeira Deixar o bagulho na régua, menor Porra, agora sim ficou decente, menor Limpinho Ah, é, a peça acabou de chegar Já bora desembalar ela aqui, pá Agora é só encaixar ela dentro do PC pra ficar merda Já bota ela aqui, trailer Agora liga os cabos certinho, senão não vai funcionar Ó, tá tudo montadinho, limpinho Agora é só ligar pra ver se vai funcionar, menor Porra! Ai, Calica, trabalho lindo, menor O PCzinho tá funcionando no óleo, filho Coisa linda Prevendo esse parafuginho aqui pra não desremotar o bagulho na volta Tá aí, filho Novinho, limpinho, funcionando em perfeito estado Pronto pro cliente estragar de novo Ele tem toda a razão Agora nós já ligamos o forno, deixa pra aquecer Já pega esse caldo de leite de rosa aqui Que tem que colocar misturado Agora é só botar no fogo e deixar 60 segundos Aí, perfeito, perfeito Agora já jogou o prato aqui Fecha o bagulho devagar pra não entornar, tá ligado? Ai, ai, não, 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 não Ô, meu Deus do céu Joga burro, mano Ai, menor, acho que ficou bem aqui, tá? Ó, só que ficou bem Ai, toquei, 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 toquei Ih, menor, tá bom pra caralho Só se lambuza Dá uma avaliada lá no aplicativo Joga 5 estrelas no peito do pai É boa demais, hein Nossa senhora, que bola, moleque Vou mandar lá na gaveta, filho Toma Ai, caralho, meu controle bugou Nossa senhora, que golaço, moleque Não adianta, filho O pai tá iluminado Ah, acabou o jogo, menor Ô, papai deitou, filho Primeiro hat-trick do homem, filho Olhão vai pra casa comigo Ó, bolhão do hat-trick E ainda ganhou o troféuzinho de crack da galera Ele é diferente, velho Ai, calica Pega o pistão do Beto Carreiro World, filho Cara, é o tamanho disso aqui, menor Beleza, eu quero ver como é que eu vou trepar em cima disso aqui agora Dá pra pular daqui Ai Pelo amor de Deus, mano Animal Ó, cascão de tartaruga já tá na mão, filho Já bora posicionar lá em cima que eu vou descer isso aqui no olho Caralho, menor Chegamos no pico do bagulho, menor Mano, qualquer chance isso aqui não dá merda, velho Nossa Se Deus quiser, menor Fui Foi, 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 vai, vai Caralho Vai, vai, vai Caralho, vai dar merda Calamou, calamou, calamou É Tony Hawk, é Tony Hawk Aqui é Tony Hawk Caralho Que isso, menor Ai Tchau 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 Tchau